Numa folha qualquer E se passa o chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, uma vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar, basta imaginar E ele está partindo sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Estamos hoje comemorando o primeiro aniversário da Mariana A minha neta, filha do Carlos Eduardo Desejo que futuramente ela se lembre desta data E tenha gratas recordações de toda a família dela aqui reunida Mariana, aos 15 anos, eu imagino que seja uma menina muito alegre Muito extrovertida Que vai estar rodeada de amigos Porque ela é muito simpática Aonde ela vai, ela conquista todo mundo E vai estar com o papai e com a mamãe Paparicando mesmo, ela tendo 15 anos Nós vamos achar que ela é ainda um bebezinho Porque ela vai ser sempre um bebezinho pra gente Tá bom? Vamos ver daqui 14 anos como é que você vai estar E sem os namoradinhos enchendo o saco, hein A preocupação do papai Sem pedir licença, muda a nossa vida E depois convida a gritar ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Giro um simples compasso Num círculo eu faço Um mundo Que descolorirá E com cinco ou seis retas Que descolorirá E com cinco ou seis retas Parabéns, Mari. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Muito obrigado por ser uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci. Você foi meu presentinho de 2018. É minha melhor amiga. É a pessoa que eu posso contar sempre. Muito obrigado por tudo. Te amo muito, muito, muito. Obrigado por estar comigo sempre que eu preciso, por sempre me ouvir, por sempre dar os melhores conselhos. Muito obrigado por tudo. Você merece o mundo e eu tenho certeza que você vai conquistar tudo o que você quer. Porque você é uma pessoa que merece tudo, tudo, tudo. Te amo muito, Mari. Aproveita muito. Beijo. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight. With nothing in between. The story of my life. I'll take your home. I'll drive all night. Eu desejo a parabéns. Tudo de bom sempre. Que ganha muitas coisas boas aí pela sua vida. Porque você aproveita esses 15 anos com muita sabedoria e responsabilidade. E eu tenho orgulho de te chamar de melhor amiga. Obrigado por tudo que a gente já passou, que a gente já fez e que vieram muitas coisas pela frente. É isso. Te amo. Marina ou Mariana? Não sei. Mari, parabéns. Você é a melhor amiga que eu poderia ter e todos os momentos que passamos juntas foram incríveis. Desde viagens até mudança de escola. Obrigada por ser minha parceira, minha companheira, minha irmã de outra mãe e a minha melhor amiga. Beijos. Te amo. Aproveita. Mas então, em nome de todas, a gente queria falar que você é uma pessoa muito especial. pra gente, você é muito divertida, sincera, simpática. A gente ama sua voz, não é, galera? A gente quer passar muito mais momentos com você. E é isso. Um beijo. Aproveita até os 15. Te amo. Aproveita até os 15. Aproveita até a 23. Aproveita até o nosso dia. Tchau 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 Tchau